Alô! Alô, Gio! Bora fazer mais uma grande festa! Mandando um abraço ao camarote! Alô, parceiros deste acontecimento! Alô! Alô! Do Veneza também tá por aí! Vambora, vambora, agora é hora! Nos camarote, presença também dos nossos amigos! Alô! Alô, Gildo! Vambora fazendo uma grande festa pra você nesta noite! Ei, Zezé! Fim na tralha, no máximo e no talo! Alô! Alô, Paulo Henrique! Fera também nas madeiras! Agora sim, sem mais delongas! Vambora na disputa final! Vambora, vambora, Abel Evaristo, peão duro na finta! Ele vem no touro, no touro, contratempo! Alô! Pessoal da companhia, Henrique de Castro! Porteira Moraes Andrade! Agora sim, tudo pronto! Abriu, 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 decolou, puncionou! Ai, ai, ai! Voltou na roda, deu condição! Jogou tudo pra fora! Voltou na tralha, voltou na tralha! Pode pular fora! No máximo e no talo! No máximo e no talo! Atenção, DJ! Muda tudo aí! Vambora fazer um negócio muito bonito aqui agora! Agora é a hora, hein! Agora é a hora que seu coração vai bater forte! Presta atenção! A vida de um tropeiro são os coisas da vida que percebemos o nosso valor! Somos bons enquanto estamos de pé, mas quando estamos com energia e deixando sempre as pessoas satisfeitos, é o momento em que nada dá errado! Pois quando a saúde vai embora, as pessoas nos esquecem, acordamos abandonados em algum lugar da vida, tentamos mexer as pernas e elas não respondem. Ah, essa é a triste sina! E ela aconteceu comigo! Eu andava com companheiros que diziam ser meus amigos, cansamos de virar a noite bebendo umas e outras, fazendo farra e contando poesias. Foram tantas palavras que por eu mesmo dizia, eu morro por você, você morre por mim, é a amizade da fantasia. Mas logo na frente, eles diziam que até na frente de uma bala eles entrariam. Mas tudo isso eram mentiras. Quando tudo aconteceu, a amizade também morreu e sozinho eu me encontrei. Mas foi com a ajuda de Deus, o talento e a voz que o povo não esqueceu. Foi nos braços da minha melhor amiga e naquele acidente, o meu sonho também não morreu. Hoje, ah, hoje eu sou o nome presente no peito, no coração e nos desejos, pois eu estou sempre junto com os meus amigos, pois tudo é possível até o infinito. Por isso eu vou dizer pra vocês, quem mandou essa mensagem e um forte abraço foi o seu amigo Barreirito. Alô, Barreirito! Roda! Roda! Eu fui a Roda! Travarei tanto para o sustento desse seu luxo, fui me cansando e ela, jovem, sempre mais bela. Não pude mais acompanhá-la em seus passeios, e fiquei sendo um grande estorbo na vida dela. Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas, nem me ofereçam uma cachaça, num bar em mundo, por causa dela que destruiu tudo que eu tinha. Eu sou agora o grão de areia menor do mundo, morto por dentro, vivo por fora. Uma fumaça, eu sou agora, pois quem me vê, hoje ignora, o homem forte que eu fui ao fora. Uma fumaça, eu sou agora, pois quem me vê, hoje ignora, o homem forte que eu tinha. Legenda Adriana Zanotto